Ou seja, essa aqui é a Escola Estadual Zilamamede, é mais uma entre as 40 escolas que passaram por uma reforma ampla, na verdade é como se fosse uma nova escola, financiada exatamente pelo Programa Governo Cidadão. Então, mineiro, muito rapidamente, parabenizar aqui a você na condição de coordenador do Programa Governo Cidadão, a todos que se empenharam aqui na reforma, está muito linda, muito linda mesmo. Veja o quanto é importante, a escola que leva o nome da Zila, a escola tem exatamente esse carinho, esse zelo, de falar de Zila para os nossos estudantes, para as suas famílias, falar para a Pajussara, é falar exatamente para a cidade. Por quê? Porque é uma pessoa merecedora de todas essas homenagens. Zila, na verdade, é aquela figura que guardou dentro de si, com muita lealdade, as suas raízes. Ela saiu de Nova Palmeira, mas Nova Palmeira não saiu dela de maneira nenhuma. E isso está, por exemplo, traduzido no poema O Arado. O Arado, exatamente, traz toda a lembrança do chão, exatamente, onde ela nasceu, que foi o meu chão também. O Arado e Márcia, a mensagem que deixo aqui, nesse exato momento, vendo esse ambiente tão acolhedor, esse ambiente digno, digno dos nossos estudantes, dos professores e do povo de Natal e do Rio Grande do Norte, a mensagem que quero deixar aqui é de esperança, de confiança em dias melhores. Muito obrigada. Obrigada.